O investimento na agricultura é muito semelhante. A diferença nos investimentos é que a gente não consegue nunca prever qual é a época de cada investimento. Tem épocas que as ações se valorizam. Tem épocas que o dólar se valoriza e as ações se desvalorizam. Tem épocas que o ouro é o investimento que mais se valoriza. E assim por diante. Só que a gente nunca consegue prever quando que vai rolar essas viradas. Quando que o investimento que estava subindo vai começar a cair. É só a gente olhar para o que aconteceu. Vou compartilhar minha tela contigo agora. É só a gente olhar para o que aconteceu com as ações nos últimos 25 anos. É muito simples. É claro, é cristalino a gente perceber isso. Olha só. Na tela aqui está o gráfico do índice Bovespa. O que é isso? É um índice da Bolsa de Valores que calcula, que mede a rentabilidade média das ações. Se essa linha aqui azul está indo para cima, significa que na média os preços das ações estão subindo. Se essa linha está indo para baixo, significa que na média os preços das ações estão caindo. Vinícius, eu tenho que saber sobre gráficos para investir na Bolsa? Não. Não precisa saber nada sobre gráficos. Estou te mostrando para te provar que a gente não consegue prever o que vai acontecer. Tá? Então aqui, por exemplo, vamos olhar, 94, plano real, tudo dando certo no Brasil, ações se valorizando para caramba. Olha aqui, toda essa alta que teve super rápida, daqui a pouco, 97, surpresa, crise russa. 98, para intensificar, crise asiática. Nesse momento aqui, quanto que as ações caíram? Olha só, você consegue ver bem na direita aqui. Olha o percentual de queda aqui do lado. Mais de 60% de queda nas ações. Mais de 60% nesse período. Sem dar nenhum sinal, em um ano e meio. Entende? Aí depois, um caos total econômico, daqui a pouco vem o quê? Um grande momento de alta. Aqui foi o momento que o dólar começou a oscilar, até esse momento que o dólar era fixo. Foi um grande momento de alta porque estavam se fazendo mudanças na economia. Daqui a pouco, em 2000, vem o quê? Bolha da internet. Bolha das empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos. O que fez as ações caírem, de 2000 a 2003, caíram 54%, mais ou menos. Sem dar nenhum sinal de que isso ia acontecer. 2021 teve uma crise na Argentina. Em 2001, teve atentado às Torres Gêmeas. Em 2002, tudo coisa impossível de a gente prever. Em 2002, teve o apagão, a crise de energia aqui no Brasil. E mesmo com todo esse cenário, daqui a pouco, o negócio virou. Daqui a pouco, o Brasil entrou no momento de maior crescimento, maior valorização das ações da história. E quando tinha mais gente, olha essa velocidade de gente aqui investindo na Bolsa. Olha como é íngreme. A subida aqui, ela é mais vagarosa, ó. Mas olha que cada vez mais íngreme, mais íngreme, mais íngreme. Daqui a pouco vem a crise de 2008. Que ninguém esperava. Uma bolha imobiliária nos Estados Unidos. E daqui a pouco, meu Deus, começa a subir tudo de novo. E volta para o mesmo lugar, bem como aconteceu em 2020. Só que, o que aconteceu nos seis anos posteriores? Aqui foi onde aconteceu a maior crise da história republicana do Brasil. As ações chegaram a cair, ó. 46%, 47%. Nos seis anos posteriores, é essa grande alta que teve depois da crise de 2008, ó. Caíram as ações bem como aconteceu em 2020. Subiram pra caramba as ações. E aí depois, depois que passou o medo, a especulação ali, no auge, assim como foi em 2020, os impactos econômicos vieram e as ações caíram por seis anos consecutivos. Quer dizer que vai acontecer agora? Não. Pode cair ou pode subir. Por isso eu tenho que estar preparado para lucrar nas altas e nas quedas. E não só para as quedas. Não só para as alvas. Tem que ser nas altas e nas quedas. E do nada, em 2016, vem o quê? Um impeachment. Quem ia imaginar que ia vir um impeachment de novo no Brasil? Veio um impeachment. Veio uma série de medidas econômicas que mudaram. Muita coisa na economia. Fizeram as ações se valorizar pra caramba e do nada vem o quê? Um episódio que acontece a cada 100 anos que ninguém consegue prever. E daqui a pouco as ações sobem tudo de novo. E agora estão caindo desde o início de janeiro. Já tem uma queda aí de quanto? Tem uma queda aí de quase 10%. Não consigo aproximar, mas quase 10%. Entende como a gente não consegue prever em nenhum momento? Entende como tendência não existe? É simplesmente uma tentativa de a gente deixar o mundo menos complexo do que ele é. Só que o mundo é complexo mesmo. E ao invés de eu querer viver no mundo da fantasia, eu tenho que entender que o mundo é complexo, que ele é incerto em 100% do tempo. Que a única coisa que muda é a nossa percepção sobre a incerteza. A nossa percepção sobre o risco muda. Às vezes a gente tem uma percepção que tem mais ou que tem menos. Mas o risco é o mesmo sempre. É sempre nível elevado. A incerteza é a mesma sempre. Por isso eu nunca invisto só em ações. Por isso eu nunca invisto só em dólar. Por isso eu nunca invisto só em ouro. Eu preciso montar a minha magar. Que é uma combinação estratégica de investimentos negativamente correlacionados. Quando um sobe o outro cai. E com o passar do tempo eu vou executando algumas técnicas que não te tomam muito tempo. Te tomam muito pouco tempo, na verdade. E te fazem lucrar nas altas e nas quedas da bolsa.